Que demais, pessoal! Que sensacional, hein? A Adriana aqui da Loto Mais Fácil pra trazer um vídeo rapidão aqui no início da sua tarde do dia 27 com algumas dicas pra quina que tá aí bem acumulada com superprêmio de 12 milhões de reais, tá? Então eu vou ter aqui algumas informações relevantes sobre a quina, que às vezes você não tem tempo de estudar. Vou montar aqui, ó. Vou ter, já tenho aqui algumas tendências, pra você colocar nas suas apostas na distribuição dos jogos e vamos fazer um bolão grátis pequenininho pra quina também, tá? Então fica comigo nesse vídeo aqui que ele é rapidão e vai ter esse bolão grátis, tá? Mas olha só, antes da gente prosseguir, prazer pra você que tá aqui pela primeira vez. Meu nome é Adriano, eu sou um dos porta-vozes da Loto Mais Fácil que é uma empresa aqui que vende bolão de loteria pela internet, tá? Então a gente tem aqui, a gente cria grupos com estratégias estudadas e a gente entra em campo em todos os sorteios e a gente aí vende cotas desses dois grupos nossos especiais pela internet, tá? Então você aí no conforto do seu lar ou no seu trabalho ou aí onde você está agora no seu lazer ou no seu comprometimento ou na empresa que você tem no comércio que você tem você pode chamar a gente no WhatsApp no 41-984-53-4921 falar lá com a minha equipe e ver quais os bolões disponíveis pra essa pra essa quarta-feira dia 27 de dezembro, tá? Eu ia convidar você pra um bolão da quina mas eu só posso convidar pro bolão grátis, tá? Então que no final do vídeo você participa comigo do bolão grátis porque as cotas do nosso bolão da quina já esgotaram, tá bom? já esgotaram Nesse dia também corre a Loto Fácil que tá acumulada em 4 milhões de reais temos algumas cotas disponíveis do qual você pode participar com a Loto Mais Fácil, tá? Nós temos aí grupo com 132 jogos de 15 dezenas com cotas de 21 reais temos jogo de 17 dezenas com cotas de 33 reais, tá? Jogo de 17 dezenas é o mesmo tipo de jogo que a Loto Mais Fácil já pegou 15 pontos na sua história, tá? Temos jogos com 9 temos grupo, né? Com 9 jogos de 16 dezenas grupo com 3 jogos de 16 dezenas temos aí bons grupos que estão com as últimas cotas esgotando, tá? Mas você tem acesso a isso tudo no site da Loto Mais Fácil que é o lotomaisfácil.com.br Beleza? E temos alguns grupos pra megacena da virada também Gente, vamos lá Por que esse vídeo é curtinho? Por que eu vou falar pra você aqui as dezenas mais atrasadas, tá? As mais atrasadas as mais sorteadas e vou falar aqui três condições de jogo quatro condições de jogo pra você montar suas apostas porque ainda dá tempo de montar jogos aí pra quina que corre nesse dia 27, tá? Então as dezenas mais atrasadas Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar numa planilha aqui pra você ver essas dezenas, tá? E depois eu vou fazer aqui nossos jogos do Bolão Grátis, tá? Então deixa eu abrir aqui, ó Deixa eu limpar os filtros desses jogos que eu já havia criado Deixa eu fazer de maneira mais simples aqui Aí Eu vou colocar aqui, ó Aqui vou pôr Já vou deixar maior as dezenas mais atrasadas Deixa eu colocar uma corzinha aqui nisso daqui Dezenas mais atrasadas Vamos vir aqui embaixo, ó Então as dezenas mais atrasadas Pra você pegar junto comigo Dezena 13 Dezena 7 41 77 Dezena 20 Dezena 69 Dezena 5 10 43 E 72 Tá? Essas daqui são as dezenas mais Mais atrasadas Beleza? As dezenas mais atrasadas E aqui embaixo Eu vou colocar agora As dezenas Mais Sorteadas Da quina, tá? Pra você montar jogos Não é pra montar jogos Só com essas dezenas Mas serve Pra você colocar Umas duas ou três Dezenas Em algumas apostas, tá? Por exemplo Uma das mais Dá pra colocar dois números Um de cada Uma da mais sorteada Uma da mais atrasada Ou intercar Alguns jogos Coloca ali duas Três das mais sorteadas E duas ou três Das mais atrasadas Não custa a gente Fazer algum jogo Assim com as dezenas Que estão mais Propensas Mas é difícil Elas saírem todas No mesmo jogo Mas Tem possibilidade De nós termos aí Umas duas ou três Acredito que até no máximo Até três dessas dezenas Nos jogos, tá? Então aqui As mais sorteadas Dezenas Quatro Quarenta e nove Vinte e seis Cinquenta e dois Dezesseis Vinte e nove Quarenta e quatro Cinquenta e três Trinta e um E trinta e nove São aqui As mais Sorteadas, tá? Vamos ver se tem aqui Alguma repetida Não tem nenhuma repetida Então fica aqui na tela As mais atrasadas Da quina Dezenas mais sorteadas Da quina Tá? Colocamos aqui Nas nossas Nos nossos jogos Eu vou pegar isso daqui E vou mandar pra quem tá no Telegram Vou mandar pra quem tá no nosso Grupo do Telegram Tá? Pra quem quer entrar no nosso canal Do Telegram Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo, tá? Então na descrição Tem o link aí Pra você que quer participar Do nosso grupo No Telegram Beleza? Deixa eu mandar isso daqui Pro pessoal lá Doze milhões De reais Maravilha Mandei pro pessoal Que tá no nosso Telegram Vou mandar pro pessoal Que tá em nosso grupo Do WhatsApp Também, tá? Deixa eu já mandar aqui Magnífico Sensacional Gente Vamos fazer o seguinte Vamos montar aqui Alguns jogos agora Pro nosso bolão grátis Tá aqui, né? Tá em paralelo Já fica um palpite aqui, né? Então vamos lá Vamos colocar aqui As mais atrasadas Dezena 13, 7, 41, 77 Dezena 20, 69, 5, 10, 43, 72 Dezena 4, 49, 26, 52, 16, 29, 44, 53 Opa, 4, 49, 26, 52, 16, 29, 44, 53, 31 e 39 Eu já montei aqui Uma coisa importante Como eu vou colocar um fechamento De 50 números Eu vou aplicar alguns filtros, tá? E esses filtros aí Ficam de sugestão Pra você montar as suas apostas também Mas deixa eu complementar aqui As dezenas Deixa eu colocar mais 30 números aqui Rapidinho 35, 46, 47 47 55, 57, 58 Dezena 22, 23, 24, 25 O que mais nós temos aqui? Dezena 28, 37 64, 65, 66 32, 63, 73, 75, 76 Vamos colocar aqui As últimas 10 dezenas Dezena 40, 50, 60 Nem todas essas dezenas Vão participar dos nossos jogos Porque nós vamos aplicar filtros, tá? 17 Então algumas dezenas serão eliminadas Dezena 34, 45, 67, 27, 78 E dezena 38, tá? Então montei aqui 50 dezenas Pros nossos jogos grátis E agora o que eu vou aplicar de filtro? Filtro pra você colocar de condição de jogo nas suas apostas também Tá? Então você coloca aí nas suas apostas, tá? Ó, dezenas pares Vamos colocar 3 números pares Que tá com 5 concursos de atraso, tá? Vamos colocar 3 pares Números primos, 0 ou 1 Tem um pouco concurso de atraso também 0 ou 1 Múltiplos de 3 Vamos colocar 2 Que tá com 3 concursos de atraso E a soma bem agressiva De 203 a 239, tá? Então vamos colocar aqui Vamos eliminar aqui Vamos de 203 Não tem, tem 206 Até 239 32, 34, 36 Maravilha E agora eu vou filtrar algumas posições de dezena Vamos ver Pra finalizar o jogo só acima da dezena Tá bom Jogo 1 tem jogo acima da dezena 15? Tem Então vamos tirar De 16 pra cima não quero E reduziu aí, ó Pra 9 jogos de 5 dezenas Tá perfeito Pra montagem do nosso bolão grátis, tá? Tá perfeito E fica de palpite pra você Mas o que que é o palpite, ó Jogos com 3 pares Porque tá com 5 concursos de atraso Jogo com 0 ou 1 números primos 2 múltiplos de 3 E a soma de 203 a 239 Além disso, nós só aplicamos o filtro aí É... De posição de dezenas Com exceção Destes que falaram, tá? Então o código 1234 1, 2, 3, 4 Olha que coisa 1 2 3 3 4 Q N A Tá bom? Esse é o nosso código De bolão grátis Tá? Esse código aqui É porque agora são MEDI34 Tá? MEDI34 QNA 1, 2, 3, 4 QNA É o código do nosso bolão grátis Eu vou deixar na tela Só a planilha Só a planilha pra você acompanhar Tá? Enquanto eu vou criar aqui Os jogos No site Você já vai ver esse bolão grátis aí Pra Você Entrar em campo Junto com a Lota Mais Fácil Gratuitamente, tá? Já copiei o jogo aqui Deixa eu pegar aqui O cupom Pra Lota Fácil 6 Pra De Quina, né? Perdão Quina 6 3 2 6 Deixa eu abrir aqui o bloco de notas Você não tá vendo Mas eu tô fazendo numa Numa telinha aqui Paralela Deixa eu aumentar aqui só As dicas Pra você acompanhar, tá? Então eu vou deixar na tela aqui As nossas 9 sugestões E as dicas das dezenas mais atrasadas E dezenas mais sorteadas, tá? Deixa eu pegar aqui Os nossos jogos Então é 6326 O bolão grátis Aqui eu vou salvar como QNA 6326 GR1 Fiz o bolão grátis Eu vou entrar no site aqui agora Só pra criar esse bolão, tá? QNA 6326 GR1 Ferido de oferta Tipo de loteria Quina Jogos de 5 dezenas Sem campos especiais São 9 jogos Valor da cota, gente Eu vou colocar aí, ó 99 centavos, tá? Quem quiser participar 150 cotas Prêmio estimado em 12 milhões Já vou colocar o jogo Dentro do nosso Do nosso bolão 6326 Código Corre nesse dia 27 do 12 2023 Super conjunto Com 9 jogos De 5 dezenas Para concorrermos Aos Incríveis Aos incríveis 12 milhões 12 milhões de reais Na quina super acumulada É pensar Positivo Chamar a sorte E torcer pelo Premião Vem junto Hashtag Só quem sabe Tá? Hashtag Só quem sabe Cupom 1, 2, 3, 4 QNA Tudo junto Em maiúsculo 100% Uma cota por pessoa Já cliquei em criar bolão E o bolão já está disponibilizado Aqui no nosso site, ó Deixa eu atualizar A tela Deixa eu fazer a atualização aqui E o bolão já apareceu aqui, ó Por primeiro, tá? Bolão pra quina Pra 12 milhões 9 jogos De 5 dezenas Cota de 99 centavos Vou clicar aqui em comprar Depois vou clicar no carrinho Eu já fiz login no site, né? Vou adicionar o meu cupom aqui 1, 2, 3, 4 QNA A cota de 99 centavos Ao clicar em adicionar Vai pra zero reais, tá? Feito isso Só clico aqui em finalizar pagamento Vou para meus bolões E temos aqui em meus bolões Ó, depois dessa infinidade de bolões Pra Mega Sena Temos aqui dois bolões Pra lotofarce E um bolão pra quina hoje, hein? Barbaridade Que que é isso, hein? Só a loto mais fácil Só a loto mais fácil faz Só a loto mais fácil faz isso tudo Pra comunidade Olha só a quantidade de bolões aí Nós temos 22 bolões abertos Pra Mega Sena E temos dois bolões abertos Pra lotofarce Um bolão pra quina Ontem nós tivemos mais dois Pra lotofarce Dois pra quina Visericórdia Só a loto mais fácil faz, tá? Então aí Vai lá no site Vai na área de bolões Não esquece Que é bem simples Presta atenção aqui Que muita gente pergunta Como é que faz Pra participar do bolão grátis É uma pergunta Que ultimamente Me deixaram chateado Porque eu explico Em todo vídeo É só você criar Sua conta no site Em lotomaisfácil.com.br Vou deixar aqui, ó O site Pra você ver Tá? Lotomaisfácil.com.br É só criar sua conta E seguir os passos Que eu mostro Em todo vídeo Todo vídeo Eu coloco um cupom No bolão grátis do vídeo Eu faço isso Em todo vídeo Tá? Eu faço isso Em todo vídeo Daí você adiciona lá Sua cota E participa Por exemplo Aqui eu tô participando Agora já Desse bolão Com 150 cotas Tá indo ao ar De surpresa Esse vídeo Ninguém esperava Então o bolão Tem aí Várias chances De você participar, tá? Desse bolão Que corre nesse dia 27 do 12 Fechado? Código 1234 QNA Código 1234 QNA E fica as sugestões Aí, tá? Dez dezenas Atrasadas Que são as dezenas 13, 7 41, 77 20 20 69 0, 5, 10 43, 72 São as mais atrasadas, tá? E aqui as mais sorteadas Daqui Na dezena 4, 49 26, 52 16 29 44 53 31 39, tá? E aqui do lado 9 palpites Pra Quina E esses palpites Vão estar aí no bolão Que a gente fez gratuitamente também, tá? Chegou até aqui no vídeo Coloca aí Sorte nos surpreenda Tá? Coloca aí Sorte nos surpreenda E que surpreenda positivamente Nessa quarta-feira, hein? Um grande abraço Joga com responsabilidade Nunca joga com dinheiro que não tem Jogos que são para maiores de 18 anos Que nós não prometemos mais dinheiro Mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais Tchau